Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai fazer uma postura da amizade, mas antes se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like se desligar por causa que acabou a bateria, a memória e vai ser o seguinte eu vou fazer com as pedrinhas verde e água que eu gosto e um coraçãozinho e duas estrelinhas roxinhas que é a cor que a Milena gosta e ela vai fazer a mesma coisa, só que aí ela vai fazer o rosa que eu e ela gosta ah, o verde e água é eu e ela que gosta o rosa é eu e ela que gosta e ela vai fazer um coração e duas estrelinhas também verde e água então vamos começar, né? Pode começar colocando... Esse daqui é o meu? Pode começar colocando todas as bolinhas aqui dentro Talvez demore um pouco, né? Se quiser dar pausa Daqui a pouco a gente volta E aí A gente vai colocar... Isso daqui não vai terprar aqui Hoje como assim estender A mão pra glória de Deus O pastor falou Estenda a mão pra glória de Deus Olha gente como ficou Ficou assim Vou colocar agora Eu vou ficar no colégio Com essa daqui Com esse cordão Com esse cordão aqui E com essa outra parceira aqui Que é a melhor E essa daqui Que ela me deu Lorana Meu nome certinho Meu nome certinho Gente que não vai ver E tem Tem que acordar também Que ela me deu Vou fazer o jogo mesmo Já ouvi E aí Obrigado.